Olá! Parece que a Microsoft começou a chutar o pau da barraca com as novidades que ela vai querer lançar para o Windows 11. Agora ela lançou não só mais algumas novidades, como ela vai lançar um novo canal para quem é insider da Microsoft. Hoje em dia nós temos o Dev, o Beta e temos aquela versão que é a Preview, né? Ela vai colocar mais uma, mais uma versão de teste para essa galera aí, só que essa versão de teste ela vai vir antes do Dev, ou seja, vamos ter aí um novo canal ali para testes ali do Windows, que quando ela lançar alguma coisa nova praticamente naquele dia, já vai chegar para essas pessoas. É isso que eu vou falar para vocês nesse vídeo aqui, então não vai embora que o vídeo já vai começar. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tech. O meu nome é Sérgio e você é muito bem-vindo aqui no meu canal. Se for novo aqui, aproveite, inscreva-se aqui no Sérgio Tech, não se esqueça de dar um like no vídeo, para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito, se você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal, considera-se tornar um membro aqui do Sérgio Tech. Eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela, juro que você montou uma lixete bonita aqui, que são os membros aqui do canal. Vou mostrar para todo mundo o carinho, a força enorme que vocês viram para o trabalho que eu faço aqui, com muitíssimo carinho para todos vocês, para se tornar um membro, é só você clicar nesse botãozinho aqui embaixo, tornar-se membro, que você pode ver ali quais as melhores opções para você, tá bom? Então, gente, vamos ter mais uma, mais um tier, mais um grau de testadores do Windows. E esse daí, quando eles lançarem, eu vou fazer questão de instalar numa partição minha aqui do meu SSD, para eu testar isso aqui. é um novo, é mais uma, é mais uma maneira que a Microsoft tem dela testar os novos recursos que ela está colocando aqui no Windows. Inclusive, tem um que eu não sei se eu já postei o vídeo na hora que eu postei esse vídeo aqui, então eu não vou dar spoiler, mas é uma coisa que tem muita gente que está pedindo aqui no canal já faz dois anos, tá? E algumas pessoas que estão usando essa versão aqui já tem esse recurso, então olha só que legal. Para não ficar fazendo tanto mistério, assim que eu não gosto de fazer mistério, assim que eu não gosto de deixar as pessoas ansiosas, vamos lá. Eu estou aqui no site que é do Newin, né? Que é esse cara aqui, né? Que, por sinal, eles estão pegando altos furos aqui do Windows. Eu estou gostando bastante desse site aqui. O que aconteceu agora? Agora, a Microsoft vai lançar um novo grau de testadores ali do Windows, que ele vai se chamar Canary, que é o Canary Channel. Então, nós vamos ter isso aqui que a gente está vendo aqui na tela, que é o Canary Channel, vamos ter o Dev Channel, que a gente já tem, né? Tem o Beta e tem a versão Release Preview, né? Então, aqui eles explicam mais ou menos o que é que eles vão pôr, né? Aí, nessas versões de testes, para a gente baixar. O que acontece, ó? Para quem for usar o Canary, que ele é aquele mais, que ele vai ser o mais perigoso para você usar, porque ele vai ter muita chance de dar pau. Ele pode ser muito instável. Então, não é recomendável de jeito nenhum para quem é leigo usar essa versão aqui. Porque é a versão de teste mesmo. É o beta do beta do beta. É o alfa ali no nosso. Então, você usa isso daqui para quem está querendo fazer teste e ver quais que são os novos recursos. Não é para você usar, para você trabalhar, jogar, fazer as coisas que você já faz no seu PC, tá? É só para teste. Tanto que ela até indica aqui que esse aqui é altamente recomendável para pessoas técnicas, pessoas que estão acostumadas mesmo com esse tipo de versão, né? Com esse tipo de bugs e coisas assim. Ele é recomendado até mesmo para quem é desenvolvedor. Ele é tão cru que não vai ter nem a documentação do que tem ali. Então, esses logs que a gente vê, que eles lançam, que eu faço aqui o review para vocês até aqui, nem isso eles vão pôr. Eles soltam lá e você se vira com o negócio, entendeu? Para quem é o dev, né? Que é o que a gente tem hoje, ele é recomendado para quem já é um pouco mais entusiasta, né? Para quem já tem um pouco mais de ideia de como que funcionam essas coisas, né? Mas vão ser versões mais estáveis. Ela vai ser bem mais estável do que é o Canary, né? E vai ser um pouco mais estável do que já é hoje, inclusive, tá? E o beta e a versão release e preview, eles vão continuar sendo a mesma coisa. O beta, ele já é uma versão muito estável, né? Ele quase não dá problema, quase não dá bug. Que geralmente é a versão mais recomendada para quem quer ser insider e não quer ter dor de cabeça a usar. E a versão release e preview é para quem já, né? É para quem quer ter zero dor de cabeça. Que é a versão release e preview é sempre a versão final já do Windows, só que não foi ainda disponibilizado para todos os usuários. Então, se você quiser ter zero mais zero mais zero, ou seja, zero, né? De dor de cabeça, você baixa o release e preview para o seu PC. Mas não vai mudar quase nada, porque a versão release e preview já é a versão final, praticamente, né? Mas a versão dev e a versão canary, os dois foram... Bom, a própria versão dev teve lá um reboot, né? Que ela agora ficou um pouco... Ela ficou um pouco mais estável do que ela era antes, porque a versão dev dava muito problema, né? Agora ela é mais estável e a versão que vai ser a mais instável, e aqui vai ter uma grande chance de você ter algum pepino, é a versão canary, tá? Essas versões, eu não sei se vão ser tanto para o Windows 10 ou quanto para o 11, mas para o 11 eu tenho certeza que já vai ter. E no caso aqui, para quem estiver usando a versão canary agora, eles já vão estar usando a build que é a 25.000, né? Que é provavelmente a versão que a dev estava usando até semana passada, se não me engano. Então, quem é canary vai estar sempre usando a build que é a 25.000, quem estiver usando a dev vai agora para a versão 23.000, quem estiver usando a beta vai para a versão 22.000, e a versão release preview é a versão final que a gente já tem aqui no Windows, né? Então, tem vários graus para a gente poder ver. Quando eles pulam uma versão assim, tipo da 23 para 25 para 22, e eu não sei por que que eu notei 24, eles não gostam do número 24, certo? A gente tem grandes diferenças, tá? Só você olhar aí os updates 22, H2, o Moment 1, o Moment 2, agora que ele saiu agora na última terça-feira, né? Se não me engano, dia 28 de fevereiro, que foi quando saiu o Moment 2, são versões bem acima das outras, então eles vêm com muitas coisas novas. Então, agora o Canary, que curiosamente é o mesmo nome que tem a versão que é do Edge, né? Que tem o Microsoft Edge Canary também, que eu também uso ele aqui para eu testar coisas legais para vocês. Ele também tem a versão Canary, então agora o Canary vai ser tanto para o Windows, quanto para o Microsoft Edge, mas no Windows eu fiquei muito curioso. Eu não sei se já está funcionando isso aqui, tá gente? Mas para você poder usar isso daqui, você vai ter que, certeza, ter uma partição separada no seu PC para você só usar para teste, tá? Não faz isso só com o seu PC, não, com o próprio Windows, que você já vai ficar usando mesmo, porque vai ter dor de cabeça com ele, tá? Depois lá não reclama que o Unity está dando pau, porque essa versão aqui é feita para dar pau mesmo, que é para testar mesmo e para ver. E o que eu achei legal que eles falaram aqui é o seguinte, deixa eu ver se está gravando, está gravando. Não, que eu tinha começado a gravar um vídeo antes desse e eu esqueci de apertar o botão para gravar, porque eu sou burro mesmo, mas o que acontece? Tem muita gente que instala a versão beta ali no PC lá, por exemplo, que é lá se o Kenner ou agora o Dev, né? E a pessoa depois reclama que está dando pau no Windows, que não está funcionando legal, que não ficou bom, e isso daí é meio complicado, porque são versões de teste, não é para você usar como a sua versão final, como o seu PC normal para você usar. para isso que as pessoas fazem uma partição separada ali no computador delas, que é como eu faço aqui, e eu não mexo na versão final ali do Windows que eu já estou usando, eu não mexo nela, eu deixo ela quietinha ali, e quando eu quero ver uma coisa nova, eu quero testar alguma coisa nova, eu dou boot pela versão Insider, e lá eu faço os testes e vejo o que está acontecendo ali, até se der pau, se não funciona mais, não tem problema, porque a minha outra partição está intacta e não aconteceu nada com ela. Então, por isso que eu gosto bastante, e que eu reforço bastante, quer dizer, para as pessoas não instalarem esse tipo de versão como a versão oficial delas, sempre tem uma versão separadinha para vocês usarem. Mas o que vocês acharam disso aqui? Vocês ficaram ansiosos que nem eu fiquei? Porque agora vai ficar até mais fácil para a gente poder testar as coisas. Segundo eles falaram aqui, vamos supor que está lá o cara hoje lá, ele pegou e inventou um novo recurso, sei lá, deixar a barra de tarefas, tipo, sei lá, 3D, por exemplo, ou ele lançou um novo menu lá para o Windows 11, aqui o menu iniciar. Na hora que ele termina dele compilar os códigos dele, que ele já testou ali e viu que está funcionando mais ou menos, nesse momento isso já vai ser liberado para quem é Canary. Então não vai ser aquela coisa que você vai ter que esperar, não. Tipo, o cara fez, ele já manda para quem está usando essa versão. Então vai ser muito interessante, não. Vamos começar a ver muita coisa nova chegando para o Windows, porque tem muita coisa que eles fazem que eles nem mandam, que eles nem mandam lá para quem é Insider, né? Então você nem fica sabendo que existe. Agora não, agora você vai ficar sabendo. Então escreve embaixo aqui depois nos comentários do vídeo, o que é que você achou desse novo, dessa nova categoria de Insiders que a Microsoft colocou aqui para a gente, que eu gosto bastante de ler os comentários de todos vocês aqui no canal, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma maneira. Se você for novo aqui no canal, aproveite, inscreva-se aqui no Sérgio Tec, não se esqueça de dar um like no vídeo, para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal, com muitíssimo carinho para todos vocês. E se você já for um inscrito aqui no canal, e você quiser, e você puder me ajudar, mais ainda, para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui, com muito carinho para todos vocês, considera-se se tornar um membro aqui do Sérgio Tec. Eu vou fazer a questão de colocar o seu nome, essa foto aqui na tela, junto com o Sérgio Tec, gente bonita aqui, que são os membros aqui do canal, para mostrar para todo mundo o carinho, a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no canal, tá bom, gente? Eu posto vídeos aqui quase todos os dias, às 11 horas da manhã, e eu espero do fundo do coração, vê-los aqui no próximo vídeo, que eu vou postar aqui, se Deus quiser, amanhã, tá bom, gente? Um abração para todos vocês, espero que vocês fiquem muito bem, que vocês fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.